A Rússia da Rússia Atenção, o William Fugues está correndo com aquelas 155, é ele mesmo, né? O William Fugues está o primeiro. Atenção, o William Fugues está o primeiro. Olha lá para trás. Olha o Scooby-Doo. Olha o Scooby. Gente, eu quero fazer essa brilha. É para arrepiar. É para arrepiar. Segundo o momento. Vamos ver. O William Fugues está o primeiro. O William Fugues está o primeiro. Atenção, o William Fugues está o primeiro. Olha lá para trás. Olha lá para trás. Obrigado.